O liberalismo deve ser o conceito que deve permear ações, permear bandeiras. Não é defender a bandeira do liberalismo, porque ninguém vai entender o que é isso. Eu acho que a bandeira da liberdade, da liberdade do cidadão, da liberdade do indivíduo. O Mídia Sem Máscara entrevistou Guilherme Afife Domingos, que falou sobre organização social, eleições e política brasileira. Olha, primeiro, o liberalismo se confronta com o conceito do coletivismo. E o coletivismo coloca o Estado como a grande salvação, o grande gestor, o grande regulador do bem-estar social. Mas não fica muito claro que quem sustenta a estrutura desse Estado é o cidadão, é o indivíduo, é aquele que paga os impostos. Eu acho que este conceito do pagador de impostos, ele deve ser colocado com muita clareza em termos da cobrança da liberdade. Porque quem paga o imposto, o indivíduo que paga imposto, esta individualidade que está pagando imposto, ele está pagando imposto para um bem coletivo. Portanto, ele, quando paga, ele tem o direito de exigir na contrapartida. Este é o primeiro princípio. Quem está no poder não é autoridade. Quem está no poder é servidor. Autoridade é o cidadão. Portanto, este conceito da autoridade que cobra, que exige, que tem direito, é um conceito de uma ação absolutamente liberal. Por que eu pago impostos? Eu pago impostos para que haja por parte do Estado uma contrapartida de serviços públicos. Que venham investir em quê? No princípio liberal da igualdade de oportunidades. E o que é a igualdade de oportunidades, se não um pesado investimento na educação e na saúde, numa sociedade pautada pela meritocracia, não pelo pistolão, não pela proteção racista, e sim pelo mérito, não importa a cor, raça, religião. É aquele que todos são iguais perante o princípio da igualdade de oportunidade. Dali para frente, é livre arbítrio. O primeiro setor, que é o setor poder. O primeiro setor é o poder. Este poder é o poder instituído pela sociedade. É o poder formal, onde está a União, Estados e Municípios, o Executivo Legislativo, o Judiciário. O segundo setor é onde está o mundo dos empreendedores econômicos, que é o mundo da livre concorrência. O grande mundo da oferta e da procura, chamado mercado, onde estão atuando os cidadãos que têm o objetivo, buscar o lucro. Porque o lucro se reinveste e o reinvestimento é o sinônimo do desenvolvimento da atividade e geradora de emprego. Tem um terceiro setor, que é o setor dos empreendedores sociais, que grande parte dos empreendedores econômicos também militam no campo dos empreendedores sociais. Onde estão aí as entidades filantrópicas, onde estão aí grandes entidades, grandes prestadoras de serviço público. A interação do primeiro, segundo e terceiro setores são fundamentais para o desenvolvimento da nação. Só que hoje cresce um quarto setor. Esse quarto setor é o crime organizado, que ele cresce pela deficiência da atuação do primeiro setor, que é o poder institucionalizado. E esse crime organizado no Brasil, ele coopta principalmente a adolescência, que por falta de oportunidade na economia formal, traduzida pelo segundo setor, acaba então sendo cooptado para a carreira do crime, uma carreira hoje muito incentivada financeiramente. E a prova desta organização do crime está muito patente nas últimas notícias que nós estamos assistindo, ou nos fatos que estão participando da nossa vida, com a presença muito grande de uma organização criminosa, como o PCC, por exemplo. Eu acho que a gente tem que fazer análise de dois períodos, e não só do período do presidente Lula. Nós temos que ver os equívocos que estão acontecendo na nossa política desde 1994. Eu quero dizer que até a época da inflação, era muito fácil para todo mundo administrar ou um país, ou uma empresa, porque a fórmula na empresa era simples. Era lucro ou melhor, preço é igual custo mais lucro. Então, eu fazia meu custo, punha a minha margem de lucro, e ali estava o meu preço. Pronto. Consumidor que pague, porque na verdade eu não estou preocupado com eficiência, estou preocupado para ganhar a corrida da inflação. Você quer comprar hoje, o preço é esse, amanhã vai ser mais caro. Como não tinha memória de preço, todo mundo pagava o custo da incompetência, principalmente na área empresarial também. Quando veio o fim da inflação, a fórmula mudou. Nas empresas, preço não era igual custo mais lucro. A fórmula era, lucro é igual a preço de mercado menos custo. Então, as empresas começaram a ter que administrar custo, cortar na carne, começar a buscar eficiência, buscar produtividade, e a contrapartida do Estado deveria ser a mesma. Foi isso que aconteceu? Não. Eles continuaram sempre passando para o preço público o custo da ineficiência. E a carga tributária saltou de 22%, 23% do PIB, batendo agora quase 40% do PIB. Portanto, e todo o aumento de receita foi sancionado por um aumento de despesa mais do que proporcional. Isso veio desde 1994, e se o criticasar ao presidente Lula, é que ele também não mudou o curso desta brincadeira. A carga tributária continuou aumentando, e aí as despesas dispararam.